E aí família, tudo verde? Bom, hoje é domingo, mas hoje também tem informações do Palmeiras, tem retorno de jogadores aí, né, reforço pro Palmeiras, graças a Deus, e tem a súmula também do árbitro de ontem, do cartão vermelho do Zé Rafael e do cartão amarelo do Soteudo, gente, palhaçada, vocês vão dar risada. Lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que deixa você super bem informado sobre tudo que acontece com o seu clube do coração. O OneFootball é super completo porque lá você pode acompanhar tabela de jogos, acompanhar o resultado em tempo real do seu clube do coração, quando estiver jogando, e além de tudo isso, o OneFootball também que está transmitindo a Bundesliga e o campeonato francês totalmente de graça, gente, de graça porque o aplicativo do OneFootball é sim gratuito, então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tem pra Android, tem pra iOS e é só baixar, belezinha? Bom, já que você já chegou até aqui, já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação e assista o pós-jogo que eu fiz ontem, viu, se você não assistiu ainda. Então vamos aqui para as informações do Palmeiras, também tem um jogador aí que saiu machucado, chorando ontem de campo, não sei se vocês perceberam isso, que foi o Alan Empereur, gente. Ele teve um entorce no joelho direito e ele sai com a mão no rosto, parecia mesmo que estava chorando, né? Vai passar por exames amanhã, tá? No departamento médico do Palmeiras, então ainda não sabemos se ele pode ficar fora um tempo, se é algo simples e logo ele volta. Do jeito que ele saiu chorando, né? Difícil ele já estar disponível aí para um próximo jogo. Veremos. É um jogador que está sendo já muito questionado pela torcida do Palmeiras, eu não vou fazer nenhuma crítica a ele ainda, porque eu acho muito cedo, o quê? Dois, três jogos para falar algo do jogador, eu acho difícil, né, gente? Sim, eu vi mesmo que o Benjamin Kusevich, ele entrou muito melhor que o Empereur, mas, gente, o Empereur também acabou de chegar, está se adaptando. Tem jogadores que demoram um pouco mais para se adaptar, não são tão rápidos assim como alguns, né? Então, vamos aguardar para ver, né? Eu prefiro esperar um tempo mais, ver um pouco mais dele para depois fazer uma análise melhor. Não adianta apontar o dedo agora, porque vai que eu falo e daqui dois, três meses o cara está ganhando, está jogando muito, ganha até a vaga aí de um dos nossos titulares na zaga. Vamos aguardar um pouco, tá? Mas eu teria entrado, e falei isso para vocês, né, num vídeo que eu fiz antes do pós-jogo, que eu teria entrado com o Emerson Santos e o já o Benjamin, né? Benjamin, né? Sei lá como se pronuncia esses nomes desses zagueiros que chegaram no Palmeiras. Tudo difícil os nomes, os nomes. Mas, enfim, eu teria entrado com essa dupla, mas a opção do Abel não foi essa. E eu já vi a torcida questionando o Alan. Calma, gente. Desejo aí melhoras para ele e que não seja nada muito sério, né? Mas é difícil, hein, gente? Todo jogo, um jogador do Palmeiras se machuca. Olha, eu já falei que tem que jogar um sal grosso ali no CT, fazer um negocinho ali que o negócio está feio aqui para o Palmeiras, hein? Espero que dê tudo certo aí, principalmente agora nessa fase da Libertadores, depois já vem a Copa do Brasil, brasileira ainda, também estou sonhando ainda com o brasileiro. Não vou desistir. Enquanto tiver 1% de chance, vou acreditar que o Palmeiras possa ganhar os três campeonatos. Ah, tá. Outra informação também é sobre os reforços que o Palmeiras vai ganhar para terça-feira. Por que reforços, Cassio? Porque são jogadores importantes voltando que vai reforçar o time do Palmeiras. Temos a volta do Gustavo Gomes, do Danilo, do Gabriel Menino. Os três que estavam fora por cartões. O Gustavo Gomes expulsão já cumpriu os dois jogos no Brasileiro. e o Gabriel Menino e o Danilo também foram no Brasileiro. Então, na Libertadores estão livres para jogar. A gente sentiu muita dificuldade ali no meio de campo do Palmeiras, porque nós sentimos a falta de um volante, de verdade, né? O Zé Rafael joga mais como segundo volante, por isso que eu achei que ele ficou um pouquinho sobrecarregado. Eu achei que o Lucas Lima e o Veiga ficou um pouquinho presos justamente por conta da falta, da ausência, né? De um volante mesmo. E agora volta o Gabriel Menino e o Danilo. Então, isso para mim é importante. Também tem a volta do Gustavo Scarpa, que já treinou, já voltou a treinar novamente. Então, provavelmente já vai estar disponível para terça. Também pode ajudar o Palmeiras ali como ponta, como lateral esquerdo se precisar. Eu acho que nas duas posições ali que o Abel utilizou ele, ele foi muito bem. A gente viu uma evolução muito grande dele. E também do Rony, né, gente? Que volta porque o Rony descansou, ele não foi para o jogo ontem justamente porque estava fadigado, né? Cansado. Justamente por esse tanto de jogos, né? Um em cima do outro, ele sentiu um desgaste físico ali, parece que na coxa direita ele sentiu algo, mas já está tudo bem. Provavelmente ele volta também. Provavelmente não, ele volta, já vai estar à disposição na terça-feira. E a última informação é a súmula do juiz, gente. Vocês vão dar risada, porque... Gente, não é chorando, sabe? Eu acho que assim, já teve muitos momentos que eu falei, ah, fulano merecia expulsão, não merecia. Às vezes eu sou clubista, sim. Mas eu acho que tem que ser justo, porque nós perdemos o jogo justamente porque saiu um gol dos pés do cara que deveria ter sido expulso. E aí, na súmula do árbitro, está o seguinte, do Soteldo estava escrito assim, dar ou tentar dar rasteira ou calço em um adversário de maneira temerária na disputa da bola. E do Zé estava o seguinte, dar entrada contra um adversário com uso de força excessiva na disputa da bola. Gente, se for pegar o lance do Soteldo e o lance do Zé Rafael, qual foi o lance que mais mereceu a expulsão? O do Soteldo. O Zé Rafael, sim, ele chegou forte na jogada e às vezes, mesmo sem intenção, o jogador tem que ser expulso porque teve uma força excessiva, que foi o caso do Zé Rafael. Eu não teria expulsado, eu falei isso no pós-jogo. Eu acho que um cartão amarelo estava de bom tamanho. Eu achei que foi exagero a expulsão. Mas, então, o que deixa intrigado aqui nessa súmula é que o Zé Rafael teve excesso de força e o Soteldo que entrou por trás, não. Ele já entrou de boazinha, né? O Mike quase quebra a perna, mas tá tudo bem. Fica difícil, né, gente? Porque, assim, não é que eu ache que o árbitro saiu de casa. Nossa, a gente vai prejudicar o Palmeiras hoje. Não acho que ele tinha isso em mente. Mas um lance crucial ali que pode mudar o resultado. E foi o que aconteceu. E o que é justo a gente tem que falar. Eu achei incrível, uma palhaçada, inacreditável essa súmula, o que o árbitro escreveu, né, sobre um e sobre o outro. E por que que pra um o VAR foi acionado e pro outro não. Fica a pergunta aí a ser questionada, né? Eu também gostaria de saber a resposta. Bom, gente, era isso. Eu queria atualizar vocês mesmo, saber a opinião de vocês também sobre todos os assuntos que eu falei aqui hoje. Deixa aqui nos comentários, que é sempre muito importante. Qualquer nova informação eu volto aqui pra atualizar vocês, pra gente bater um papo, beleza? Então, deixe o comentário. Assista o pós-jogo igual eu falei. Se inscreva no canal, me siga lá no Instagram. Tamo junto, gente. Até o próximo vídeo. E avante, palestra.